Conforme eu falei pra vocês no meu post lá no Instagram, eu perguntei qual dos meus seguidores queria a skin do Marius e falei que o primeiro que pedisse lá, mandasse DM, ia levar. Então, eu vou dar o meu presente agora, hein, mano. O cara que comentou primeiro ali foi o Vitor, mano. Então, Vitor, tamo junto demais. Comprar como presente... Cadê ele? É esse aqui, né? Eu acho que é, mano. Tomara que seja, né? Continuar. Opa, presentinho aqui, lacinho amarelo e tal, né? As cores do canal. Enviando presentes. Oi? E é isso aí, mano. Vitor, muito obrigado. Tamo junto. É nóis. E vocês que, mano, se você perdeu essa promoção aí, esse presente que eu quis dar pra vocês, mano, me segue lá no Instagram, velho. Primeiro comentário fixado aí, ó, mano. Me segue lá, porque de tempos em tempos eu tô sempre soltando skin grátis, hein, mano. E tá saindo do meu bolso, velho. Eu sou muito grato a vocês por me seguirem, então nada mais justo, não é mesmo? Então é isso aí, continuem com o vídeo. Antigamente tinha essa parada, né? De você comprar uma conta e unir as duas, né? Muita gente acho que vendeu conta nessa época. Tinha? Sério? Tinha. Acho que ficou mais ou menos, ficou menos de um ano. Eu lembro que quando eu jogava aqui, cara, tinha um cara que jogava comigo e ele comprou, parece que foi três contas, mano. Então, tinha um amigo meu, pô, amigo do Diego, Denis, ele comprou uma conta, se não me engano ele pagou uns cem reais e a conta tinha mais de cem skins, cara. Aí você juntava as contas, ô Rafa, tipo, meio que unia a sua com a outra. Caralho, as ideias que da hora, mano. Era um bagulho louco. Mas eu acho que isso aí deu merda, né? Porque o tanto de gente deve ter sido hackeada, sei lá. Emote dos gada, fã. É que esses caras que seguem streamer é foda, os caras exageram, né, mano? Os caras dão dinheiro assim por nada, mano. Então, cara, eu tinha visto um vídeo, eu não lembro quem tinha feito esse vídeo, que era muito engraçado. Que eu não sei se era um Reddit, era algum site assim meio... Não muito conhecido no Brasil. Que os subs dela discutiam entre si pra ver quem doava mais dinheiro pra ela, tá ligado? Ah, pode crer, já vi isso também. Aí, ó, tá vendo, mano? É foda, né? Léo, a discussão dos caras, Léo, era assim, porra, hoje nem vai dar pra pagar meu aluguel desse mês. Doei tudo pra ela. A discussão dos caras era essa, pra você ter ideia. Caralho. Aí os caras, porra, só isso vem de minha casa, sei lá, umas paradas assim, cara. Shake, 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 shake. Opa, um baú azul, ô louco. Ô, eu ouvi falar que os caras aumentam os drops de baú lá em cima, é verdade, mano? Sério? Eu ouvi falar. Ô, dropou uma coisa boa aqui, hein, pra você, que gosta. Tinha que dropar, é, dropar não, aumentar a chance de drop de tudo, mano. Porque tem vez que eu caio e não acho baú, não acho arma, não acho toma nenhuma. Vamos aqui, ó. Nossa, esse aí, ele veio voando, mano, como um anjo. Tem outro. Quebrei, quebrei, tá na merda. Quebrei, só não tem classe, não. Tá aqui em cima. Boa. Nice. Meu amigo. Ô, Yamazaki. Cadê você? Olha aí, mano. Yamazaki é o Leo, mano, o nome dele é Leo. Tá atirando em nós, esse tiro foi em nós. É, que ele sai. Cuidado, tá, vai entrando. Só, explotar. Tem, tem lá em cima também, é, esquece, esquece, não, não treta com esses caras. Vai daí, então, vem, 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 vem. É, tô indo, tô indo, cara. Contra a ferro. Estoura o carro, 30 na vida, na vida, do carro. Explode o carro, explode o carro. Quebrei, na vida, 30 na vida. Deitou um, deitou um, deitou um, rusha, rusha. Tô indo lá. Ai. Ai, eu pensei que ele tinha deitado, ele não deitou não, cara. Tô voltando. Não, não rusha não, Johnny. Volta, volta, volta. Só pegando posição pra atirar. Cara, eu tenho uma flare só, vou tacar pra direita, velho. Não, 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 não. Boa, campeão. Sempre olha a direita. Por enquanto, tá de boa o pato tomando aqui. Olha lá. Olha a direita, olha a direita. Vem pra ir com vocês? Na direita chegou outro squad. Ali, olha. Ah, eu tomei da direita. Tem lá em cima, tem lá em cima. Tem em cima, em cima lá da casa, viu, onde a gente tava. Foi de lá que eu tomei. Mas eu falei, porra, da casa onde a gente tava. Alguém tem bandagem, pit, alguma coisa assim? Eu tenho só escudo. Tá. Tô batendo, gordo. Ajuda o Gab, ajuda o Gab. Deitei, Gab. Quebrei, 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 quebrei na vida, na vida. Ah, o cara. Não deixa ele viver, cara. Deitei outra. O ultimo tá aqui, ó. Tem mais, tem mais pra gente aqui. Basta a gente. Pode estar revivendo, viu? Aqui, ó. Estourei. 27 na vida. Boa, é o ultimo ali? 27 na vida, ele tá muito mal, tá muito mal. Comi, 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 comi. Gab, ó. Tá estourado de novo, tá na vida. Nice. Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Peraí, peraí. Pra onde ele foi? Tá em cima de mim. Tá bem aqui em cima, ó. Ali, ali, ó. Já vi lá. Vou deitar ele, ó. É, descer. Sei lá o nome, mano. Aí, ó, caiu. Menos 40. Tem um comigo, tem um comigo. Tem um aqui. Deitei. Boa, Gab, é isso. O último tá lameado. O Rafa tava tirando ele. Opa, aqui... Ah, aqui, ó, aqui, ó. Nimin, Nimin, Nimin. Tá sem shield na vida. Ele vai tomar shield agora, hein. Boa, boa. Nunca duvidei, mano. Uf.